Deixa eu receber aqui o Vasconcelos, que é o candidato Vasconcelos Pinheiro, candidato do PCB da Prefeitura de Terezina. Boa tarde, Vasconcelos. Boa tarde. O meu anseio e do povo a chegar à Prefeitura de Terezina, pelo que está posto aí há mais de 20 anos, nós temos conhecimento das deficiências nos bairros, no transporte, educação, saúde, segurança, e ao longo do debate, ao longo dessa jornada, nós iremos abordar e trazer soluções para esses problemas. Silas, eu como atleta de futebol profissional, tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, e tive a oportunidade de ver várias capitais. Há três meses atrás, estive em João Pessoa, Natal e Recife, e vi que Terezina está esquecida no tempo há mais de 20 anos. Você vê que na chegada do entorno de Terezina, na BR-343 e 316, ainda tem rotatórias e cruzamentos, coisa que não é mais aceitável a um metrópole de Terezina. Não existe viadutos nem elevados nessa cidade. Não só nisso também, porque nós temos um sistema de transporte público deficiente caríssimo. Hoje o percurso de um ônibus em Terezina chega em torno de 15 a 12 quilômetros, e a passagem mais cara desse país. Nós iremos criar uma empresa pública para gerir, gerir não, para prestar esse serviço, não só no ônibus, como também o metrô. Você trazer ônibus com qualidade, um ar-condicionado, para esse passagem, porque uma empresa pública, caro eleitor de Terezina, ela serve para prestar aquele serviço, e ela não visa o lucro. A solução é metrô, integração com o sistema de ônibus e de hidrovias. Nós temos que usar os nossos rios, da zona norte à zona sul, Cerâmica Sil, do Odisseu ao centro, à Terezina Velha, para que nós possamos usar também os rios de Terezina. Os rios de Terezina são subutilizados. É uma solução que é viável para a Terezina. É um transporte rápido, seguro e barato. A correnteza do rio leva à embarcação. Ela deixa com que o transporte público também seja um pouco abrangente. Eu acho que ainda tem que avançar muito na educação básica. Eu quero dizer a você que eu acho que dos candidatos que aqui estão presentes, é o único que tem filho estudando na CEMEI, uma escola municipal, e tem uma filha estudando também num colégio estadual, e eu tenho competência para falar, até porque convivo com os professores. E sei qual é a realidade do sistema público de ensino de Terezina. Nós vamos fazer uma revolução, vamos criar a universidade pública para aquele jovem que iniciou lá na escolinha da prefeitura, na CEMEI, ele chegue realmente à universidade pública, que seja dado aí na sequência, porque o pobre, em Cidas Feiras, ele não se forma no decorrer da sua época, ele tem que trabalhar. E esse pessoal que hoje estão querendo chegar aqui, dizendo que vai representar você, eleitor, eles fecharam Getúlio Vargas como urgência e abriram o HUT para a prefeitura. E não deu mais. A capacidade da HUT é capacidade para cidade, capital de 500 mil habitantes. E olha lá. Então, hoje, a solução seria a criação de um hospital especializado na região do Grande Seu, porque nós já temos o hospital universitário que vai ser aberto. Então, um na zona norte, centro-norte, um na zona sul e outro na zona sudeste, que tem mais, quase 200 mil habitantes, teria aí uma contrapartida. E fazendo com que os hospitais de base realmente tivessem um atendimento digno e que o servidor também que lá está fosse bem renumerado. O PCB vê uma visão diferente do que está implantada aí no sistema capitalista. Nós sabemos que um país tem que ser educado. Com educação, com certeza, nós vamos diminuir esse índice de violência. Os jovens têm que ser ocupados para que não fiquem ociosos nos bairros, pensando em fazer coisa ruim. Nós vamos promover educação, esporte, lazer e cultura, até porque sou da área. E sei que o único meio de recuperar o jovem delinquente é dando a ele capacidade e condição de ele desenvolver uma prática esportiva ou no futebol, ou no vôlei, ou no basquete, porque nós temos em Teresina um celeiro de atletas amadores e que não é visto pelo poder público municipal. Em cada 100 crimes em Teresina, 90% tem menor envolvido. Nós temos que buscar onde é que está a doença. Nós temos que dar o remédio antes, quando a doença ainda não está proliferando no menor. Vamos pegar ele na casa dele. O que é que está acontecendo na casa dele? O que é que está acontecendo no colégio? Nós estamos vendo hoje que ainda hoje em Teresina existem ocupações irregulares que o PCB vai tentar regularizar esse tipo de ocupações que vêm acontecendo. E na construção de moradias dignas, para essas pessoas de baixa renda, segundo o Diese, nós vamos dar a ela a capacidade de ter uma qualidade de moradia que ela possa pagar com aquilo que ela ganha. Porque na maioria das vezes, quem não tem casa é porque não tem emprego. E às vezes, a especulação imobiliária em Teresina, ela está sendo devastadora. Você vê que Teresina, mudando só um pouquinho o foco, ela perdeu a qualidade de cidade verde para João Pessoa. Por quê? Porque a cada dia estão desmatando o entorno de Teresina para construir novos bairros e encurtando as ruas. Tem rua em Teresina, Silas, que não entra o carro do lixo. Mas nós temos política para desenvolver, para que o trabalhador, que não tenha condição de construir o seu próprio imóvel e a sua residência, que ele acha que é... O trabalhador, ele vive em prol disso, de ter a sua casa, de ter celular e um bom trabalho. Nós vamos fazer com que as políticas voltadas, a habitação, cheguem a quem deveria chegar. Nossas ruas ainda estão, estão todas realmente, não tem uma qualidade na malha viária. O calçamento de Teresina ainda é aquele calçamento que tem aqueles bicos de pedra. Cabeça de jacaré. Cabeça de jacaré. Isso não é aceitável numa capital. Nós queremos modernizar a Teresina para um futuro. Modernizar na parte de estrutura física, para que possa dar a quem chega em Teresina a capacidade de ser uma metrópole que integre o meu norte. Nós, como cidadão que tem o pé no chão, sabemos a dificuldade de Teresina, mas temos a solução para Teresina. Nós temos conhecimento da causa, porque sofremos também igual a você. E nós aqui representamos nada mais do que ninguém. A você, cidadão, os seus anseios serão o meu anseio. E eu estou aqui representando vocês.